Sr. Presidente, Sr. Ministro, muito obrigado. Sr. Ministro, só gostava de relembrar que aqui há alguns anos, quando foi necessário legitimar um Primeiro-Ministro de um Governo que não tinha vencido as eleições legislativas, a Assembleia da República era o cerne da democracia e estávamos a dignificar o Parlamento, a nossa democracia parlamentar. Agora, parece que há aqui um conflito institucional, estamos a intermeter... É somente o papel da Assembleia que está a ser dignificado mais uma vez. Depois, em relação ao metropolitano, dizer-lhe que nos chegam cada vez mais é que de notícias, mais notícias e informações de muitas dificuldades dos operadores de transporte rodoviários de passageiros, no país e também na área metropolitana, e a questão que lhe fazia de imediato era se, na eventualidade dessas dificuldades se agravarem nos próximos meses, e depois não esquecer que teremos os transportes escolares em setembro, se o metropolitano de Lisboa, nas atuais condições, terá capacidade de resposta, de manter a operação para suprimir essas dificuldades na atual conjuntura. Obrigado. Obrigado. Obrigado.